Sim, senhora, Graça. Muito bem. Bravo. Eu estou impressionada. Foi uma jogada de mestre. Até para padrões de Zé. Muito bem. Não estou a perceber. Não está a perceber. Eu explico-lhe. A Graça aparece aqui em casa para ver as suas netas exatamente na altura em que o Simão está fora. Não, não. Eu não sabia. Sabia, sim. Sabia. E não só conseguiu cometer essa proeza de vir aqui exatamente na altura em que o Simão não está. Como ainda me convenceu a ver as miúdas e agora usei isso para me chantagear, para eu trair o Simão. Chantagem, traição, meu Deus, que palavras tão desagradáveis, Zé Zé. Desagradáveis? O que é que lhe quer chamar então? Diga lá. Uma boa ação? Ah, uma boa ação. Pronto. Chegámos a Lala Land. Eu não tenho tempo para isto, Graça. Eu não devia ter me ligado ao Paulo Anquiar. Eu admito. Mas ele prometeu que me ia ajudar a ficar com as minhas netas e eu fui atrás dessa promessa. Sem nenhuma noção que me estava a meter com um homem sem princípios nenhums. Um psicopata perigoso. É sério. Eu estou a ser sincera. Eu não tenho orgulho nenhum no que fiz. Também era melhor. Mas, Zé Zé, sabe que pessoas desesperadas cometem atos desesperados? Por favor, Zé Zé. É uma avó que lhe está a pedir. Ah, é um pedido. Agora é um pedido. É que há dois minutos era chantagem. Não meta na minha boca palavras que eu não disse. No máximo é um favor recompensado. Ah, favor recompensado. Ok, então fico muito mais descansada, visto que eu não lhe dei favores nenhums. Graça, vamos acabar com isto de uma vez por todas. Eu vou lhe dizer uma coisa. A próxima vez que a Graça aparecer aqui em casa ou no colégio para ver as suas netas, isso só vai acontecer se a Graça tiver uma autorização do Simão por escrito. Essa é a sua última palavra? É. Tem certeza que não quer reconsiderar? Quando o Simão souber que me deixou entrar para ficar com a Beni e com a Carlota, ele vai ficar por sesso. Saia. E nós sabemos. No que toca às filhas, o Simão transforma-se numa autêntica fera. Graça, eu não vou repetir isto nem mais uma vez. Saia. Ele não lhe vai perdoar. Ai, que óleo. Sério. Tchau, tchau. Tchau.